No PP e na Fundação La Caixa, continuamos a trabalhar para criar uma sociedade mais justa e solidária, com as pessoas e organizações que ajudam a fazer o mundo melhor. Desde 2010, estes prémios já entregaram mais de 30 milhões de euros para a execução de 996 projetos de inclusão social em Portugal que contribuíram para melhorar a vida de 204 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2023, lançamos mais uma edição do Prémio BPI Fundação La Caixa Séniors, destinado a apoiar projetos que promovam o envelhecimento ativo e saudável, dando resposta aos problemas de solidão e isolamento social das pessoas mais velhas, apoiando 38 projetos que vão ajudar mais de 4 mil beneficiários com uma dotação de mais de 1.3 milhões de euros. O BPI e a Fundação La Caixa ajudam a fazer a diferença na vida dos nossos idosos na medida em que proporcionam atividades diferentes. Acima de tudo, criem novas relações, saiam de casa. E além disso, também o nosso objetivo é que as pessoas se desafiem. Muitas destas pessoas idosas esperam pela nossa visita semanal. Não só porque levamos sempre alguma atividade para fazer com elas, mas eu acho que é este sentido de ser social. Foi através do financiamento que conseguimos a aquisição de uma viatura para que todos os voluntários pudessem se dirigir aos domicílios. Desde 2013, já entregámos mais de 8 milhões de euros, apoiando 326 projetos que ajudaram mais de 72 mil beneficiários. Trouxe-me tudo. Esperança, alegria e amor. Este projeto significa para mim o amor que as pessoas têm pelos outros. No BPI e na Fundação La Caixa, acreditamos que só haverá progresso se progredirmos juntos.